Hoje a gente vai passar a noite na papelaria e livraria. A gente tá aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas, que a gente vai passar a noite aqui, ó, na leitura. Tem algumas coisas que a gente precisa contar pra vocês, mas vamos entrar lá pra ver o que a gente vai fazer. Enquanto ainda tá aberto, né? Bora, tem um segurança ali já na porta. Ele tá aqui no cantinho, vamos disfarçar, vamos disfarçar. Por enquanto tem algumas pessoas aqui, ó. Aqui, ó. Tem gente, mas ainda tem gente, gente. O Shopping ainda tá aberto, mas daqui a pouco vai fechar. E acho que falta o quê? Uns 10 minutos pro Shopping fechar. Olha, falta 7 minutos, gente. A gente precisa se esconder. Mas o que a gente vai fazer? Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer aqui? Você tem alguma ideia, Rô? Gente, bom, a gente vai passar a noite aqui. Então, primeiro, porque eu não quero passar fome, eu tenho que comer alguma coisa. A gente vai poder pegar coisa da loja? Então, tem que pensar na comida. E eu também tava pensando, porque aqui é uma livraria, mas tem uma papelaria, né? Tem um monte de coisa de material escolar. E a gente tá nas férias de julho. Eu acho que a gente podia ganhar um, fazer um pouquinho de material escolar pra voltar nas férias. Podia haver também algumas coisas de youtuber. Gente, sem falar da noite, eu trouxe um caderninho, porque eu já sabia que a gente ia passar a noite aqui. Eu vou usar as canetas. Vai testar as canetas todas? Nossa! Gente, sua livraria é muito grande. Tem dois andares, então a gente tem mais lugar pra se esconder. Vamos lá, na parte de cima. Gente, por que a gente tá se escondendo? É porque a gente avisou uma pessoa só. A gente não sabe mais quem que vai estar sabendo disso. A gente avisou uma pessoa, porque a gente precisa avisar, né? Pra não ficar tudo errado. Mas vamos lá, vem onde que a gente pode se esconder. A gente já tá lá na parte de cima da loja, porque aqui eu tenho poltrona. Então, Raquel, eu tenho um lugar pra mim e pra você. Se você quiser dormir, eu já tenho meu lugar aqui. Eu quero dormir. Daí você vai ter que achar uma poltrona pra você. Eu vou querer dormir. Gente, nós temos um problema. Uma pessoa só sabia que a gente ia ficar aqui e essa pessoa não tá aqui. E agora, o que a gente faz? Meu Deus, a loja tá fechando. E o segurança tá lá na porta. A gente precisa se esconder, gente. A gente tá... Eu tô aqui em Pino. Se você olhar, tá bem no canto da parte de cima, tá? E aí eu tô vendo um lugar bom pra eu ficar. Eu não sei quem que sabe, né? Então eu vou ficar aqui. Eu tô atrás de uma porta preta aqui, ó. Eu acho que aqui é o lugar ideal pra eu ficar. Porque aqui ninguém vai vir. Tá vendo que tá até meio silêncio? Acho que aqui vai ser top. Gente, aqui na parte de cima é mais vazio. Eu vou tentar me esconder aqui embaixo desse daqui. E ninguém vai me ver aqui. Ô, mano. Eu vou ver se eu caiba aqui dentro. Só cuidado que você tá com uma blusa vermelha e você tem o cabelo vermelho. Ó, se eu fizer assim, mãe... Eu acho que dá, hein? Dá sim. Dá. Gente, agora já achamos o lugar que eu vou me esconder aqui dentro. Vai lá que eu tô vigiando pra ver se não vai chegar ninguém. Vai rápido. Calma. Eu soube aqui. Ai, pobre. Ai, pobre. Pega tua mochila. Eu vou colocar essas coisas na frente aqui pra dar uma... Vai, Raquel. Rápido. Pra dar uma disfarçada. Pronto. Gente, eu preciso de um lugar pra me esconder agora. Vamos lá. Gente, eu achei um lugar aqui, ó. Perto da saída de emergência. Atrás daquele carrinho ali, ó. Se der alguma coisa errada, eu saio correndo pela saída de emergência. Vamos lá. Acho que aqui é um lote novo. Gente, a loja já fechou. Ainda tem gente lá na frente, mas assim, já fechou pras pessoas entrarem, né? Só tá alguns funcionários. Agora a gente tem que esperar os funcionários irem embora pra gente poder sair do esconderijo. Porque se não for, eu já vou dormir aqui e o vídeo já vai acabar. Tô só esperando agora, gente. Eu já tô ficando com fome também, tá? Eu tô na dúvida porque eu não sei o que tá acontecendo com elas. Eu tô aqui porque eu fui a primeira a esconder. Eu não sei o que tá acontecendo com elas. Eu sei que o povo tá batendo cartão pra sair ali. Tá fechando caixa e tal. Enfim, os funcionários tão querendo sair. Mas, e a loja já fechou? Só que, e agora? O que que nós vamos fazer? Gente, já faz um tempo que eu tô aqui e eu não faço ideia de que horas todo mundo vai embora. Eu só sei que isso vai acontecer quando apagarem todas as luzes. Ainda bem que eu vim preparada, né? Peguei esse livro aqui das Aventuras de Mike, que eu vou abrir e vou ficar lendo, né? Pra poder passar o tempo até todo mundo ir embora. Gente, as luzes já apagaram. Então, agora eu vou sair, né? Mas eu tô com medo. Será que se tem gente aqui ainda? Aí eu não quero fazer muito barulho, né? Posso encontrar os meus pais, será bom, né? Vamos procurar meu pé. Ainda bem que eu trouxe uma luz aqui, mas agora, pior que tá tudo escuro, mas... Oi? Oi? Vamos procurar onde tá as duas. Bora, gente. Vamos que eu tô descendo aqui. Pra ver, gente. Tá cuidado. Tá, vai ser elas tão lá embaixo. Só que aqui, mostra... Aqui tem uma escada, então a gente tem que ter cuidado. Ó, a luz tá acesa aqui. Tá acesa. Raquel. Raquel tá ali, gente. Onde? Raquel tá lá, ó, gente. Vamos liberar a Raquel. Meu Deus do céu. Raquel, assuntava isso aí. A Raquel tá até desenhando já. Ah, por isso que ela tá de boa. Tá até quietinha. Por isso que ela tá de boa. Vem, Raquel, vem. Vem, vamos achar a mãe. Vamos, vamos. Nossa, te viam esse desenho? Deu tempo até desenhar um olho já. É, eu não consegui terminar ele, porque eu peguei agora pouquinho. Tá, então agora vamos ver onde que a mãe tá. Mas eu já vou começar a gritar o nome dela. Mãe. Oxi, vem, Raquel. Mãe. Rola lá. Ai, que lindo. Calma, fala baixo. Mas não tem mais ninguém. Não. Pode já falar alto, será? Agora já pode falar. Mas se tiver gente lá fora, já pode falar alto? Não, agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Agora... A gente tem que achar o lugar de estar passando essa luz. É só procurar. Como que a gente vai aproveitar? Vamos ver se ela é perto da saída de emergência. A mãe tava perto da saída de emergência, não tava? Eu não vi nada de luz lá. Não? Não. Não tem nada. Foi de lá que apagaram o agente. Se eles acharem o negócio ali, deve ter deixado ou fechado o aberto. O que que ela tá falando? Pra aparecer. Que negócio, o que que ela tá falando, gente? O que que você tá falando? Onde tá? Pra pegar a luz. Você sabe onde que tá? Você sabe? Eu só vi uma pessoa indo perto de mim pra apagar a luz. Ah, então vamos lá. Leva a gente lá. Vamos lá, gente. Rô, você viu que tinha alguém ali na escada agora? Onde você tava falando? Não. É, eu vi. O que que você acha que era? Ai, gente, eu não vi. Agora eu tô com medo. O que que você acha que era? A mãe morre de medo de gente filme de terror, essas coisas. Raquel. Gente, eu tava distraída desenhando o meu cabelo. Eu acho que pode ser só um funcionário que ainda ficou por ali. É, mas se não for um funcionário, é um fantasma. Ah, é funcionário. Gente, funcionário. Funcionário, fantasma não existe. Tá, mas se for funcionário, a gente tem que falar baixo. É, porque você tá falando alto, né? Aí você vai ficar falando alto, é funcionário. Eu acho que o fantasma não vai ligar se a gente tá falando alto. Mas o funcionário vai ligar, né? Verdade? Vamos procurar o lugar pra acender a luz. Eu lembro que a gente me falava... Tá, vamos lá, vamos lá. Como que você vai acender a luz? Ah, já cheirou. Tá, mas como você vai acender a luz? Se você não tem certeza se tem alguém aqui ainda... Vamos acender logo, vamos acender logo. Vamos acender qualquer coisa. Onde que é, Raquel? Aqui, ó. Ah, ali, a gente, ó. É um sinal de energia, eu acho que é ali mesmo. Vamos ver. Deixa que eu veja. Deixa que eu veja. É, só não faz a gente levar um choque. Deixa que eu veja. Foca aqui, foca aqui. Tô focando aqui, tô focando. Ai, é um botão verde, um botão vermelho. Qual será que é? Acho que é o botão verde. Eu acho que é o botão verde. Não é o vermelho? Não, pai. Não, pai. Eu vou dar um verde. Vamos ver. Ai, eu tô focando. Agora vai sentar. Agora eu quero ver. E eu tô ficando com fome, pode pegar a comida já? Vamos pegar? Ai, eu tô com fome. Você tá com fome? Tá liberado, será? Então, vamos comer? Mas o que tem pra comer? Vamos ver, vamos ver. Eu tava vendo lá de cima, na geladeira tem energético. Então, dá pra comprar um energético. Comprar não, né? Na verdade, a gente pode pegar algumas coisas e depois eu falo com uma pessoa aqui e eu conversei. E o de comer tem o quê? Aqui, ó. Bala fina. É, a gente vai ter que ficar a base de bala fina. Ai, eu gostei, eu gostei. Tem chocolate? Tem. Ai, eu quero chocolate. Eu já vou pegar o meu. Gente, é melhor marcar tudo que vocês estão pegando, senão vai ser roubo. É esse aí, ó. Tá. Tá? Marca tudo. Pode abrir já. Ó, tem aqui, tem algumas coisas aqui de comer. Tem bala, tem... Opa, esse aqui é borracha, não é de comer. Mas vem aqui. Vem aqui. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar algo. Vou pegar esse daqui, ó. Pra tomar. Energético. Acho que vai ser top. A gente vai ficar aqui, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. A gente tem que sair antes do funcionário chegar. E os funcionários chegam na hora que tá amanhecendo. Ou seja, a gente tem que sair de noite. Ó, peguei desse aqui. E... Ah, é só pra não dormir, né? Se bem que eu tô com muito sono. Mas, gente, agora que nós estamos aqui dentro dessa livraria, temos um monte de coisa pra fazer. O que a gente vai fazer? Ah! Eu queria gritar pra ver. Ai, meu ouvido! Ninguém ouve. Deixa eu fazer também. Ah! Olha, eu já tenho algumas ideias do que a gente pode fazer. A gente pode fazer uns desafios. A gente pode procurar livros de youtuber. A gente pode fazer kit de... Kit de material escolar. É legal, hein? Ai, meu Deus! O que a gente vai começar? Eu não sei. Eu vou até te perguntar pra mim. Por quê? O que você acha que a gente deve começar? Vamos ver primeiro os livros de youtubers? Vamos. Bora lá. Gente, gente, gente! Eu achei, eu achei, eu achei! Eu achei isso aqui das aventuras de Mike, ó. Ó, tem mais de um. Tem o... Esse aqui qualquer... Olha esse aqui, que lindo. Esse aí é o de... Eu adoro as aventuras de Mike. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o... Mudando de casa. Terceiro. Não. Esse é o segundo? Esse é o segundo. E esse aqui é o último. Não, esse daí é o colorido especial de... Ah, esse é o mesmo que esse. Esse aqui é o especial. É de colecionador. E esse aqui é o quarto. Raquel sabe tudo, hein? Você tem todos? Tenho todos. Você leu todos já? Uau. Aham. Gente, eu também achei um. Vem cá. Eu gosto muito da Luluca e eu achei esse livro aqui. Sabe que eu nunca tinha visto esse livro aqui dela? Também não. Olha só. Conta aqui uma história, tá cheio de atividades. Enfim, ó. Da Luluca. Qual que é o próximo? Abre aí pra gente ver um pouco. Vamos ver, ó. A vida é uma aventura. É, a Luluca era mais novinha aqui. Mas não é de agora? Não é, é de agora sim, mãe. É de agora? Aham. Nossa, não sabia. Então é o lançamento. E aqui eu acho que ela conta um pouco da história, né? Dela no YouTube. Tem algumas atividades, ó. É tipo um diário, ó. Coisas que não gosta, momentos inesquecíveis. Pra você interagir com o livro. É legal, né? Tem bastante fotos. Olha que legal. Tem QR Codes, eu acho que te leva pra um vídeo específico de que ela tá falando aqui nessa página do livro. Não é legal? Porque eu tô com vontade de ter um livro agora. Vamos lá. Olha aqui, gente. Eu achei uma parte só de influencer. Vocês aí procurando pela livraria inteira, tem uma parte que é só disso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem coisa de novo. Nossa, tá cheio. Aqui tem coisa de novo. Vamos puxar um aqui. Bibi Tato. Uau. Deixa eu até sentar aqui, porque aqui tá cheio de livrão. Deixa eu puxar outro e ver se eu conheço. Eu não sei nem o que que é. Migos. Malena, não conheço muito bem. Eu já vou falar, mas eu vou puxar o Malena. Eu já conheço, Malena. Eu assisti a Malena. Cris é Figueiredo. Esse aí já é até pai, já. Deixa eu puxar um aleatório aqui. Resende. Eu já conheci o Resende. É o ex da Virgínia. Esse aqui. Eu vou puxar um... Do Resende também. Do Resende também. Esse aqui. João sendo o João. O João Guilherme. João Guilherme. E o João Guilherme é o ex da... Larissa Manoela. Olha o que eu achei aqui, Raquel. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Mas é um combo. Nossa, eu achei do Kids Fun. Coleção Mundo da Luluca. Três livros mais pulseira. Ai, que legal. Esse aqui é legal, hein? Será que não tem nenhum de gamers aqui que você gosta? Esse é gamers. Mas quem é esse? Você conhece? Resende. O JP. Não acerta. Olha a Juliana Baltar. Esse aí, olha. Resende. Manu Gavassi. Maria Cláudia J. Nossa, olha o livro de Eloá. Eu tenho esse livro. Nossa, esse aqui é antigo, hein, gente. Nossa, é antigo mesmo. É antigo. Nossa. Quem conhece a Eloá aí? A Eloá gravou com a gente já. Esse livro é antigo. É antigo também. Sabe quem? A Larissa tinha um livro desse. Ela é muito fodada. Esse livro é antigo. Olha o tamanho da Bela aqui, gente. Tem esse aqui também, da Kéfera. Gente, eu conheço a Kéfera também, tá? Eu já conheço a Kéfera também. É verdade, né? Essa aí é antiga. Quando ela não tinha nem 5 milhões. Acho que tinha 1 milhão, acho, de seguidores. Mas tinha 10 mil. Olha só, agora a gente vai escolher. Eu vou lançar um desafio aqui, que é o seguinte. Cada um tem que ficar com um livro. Tipo assim, se você estivesse na ilha, uma ilha deserta, qual livro de influencer que você iria levar? Cada um tem que escolher um. Eu não tô achando a minha influencer. Eu não tô achando. Cada um tem que escolher um. Vai, valendo. Eu já escolhi o meu. A Roberta tá procurando, da Camila Loures. Tá lá em algum lugar. Eu já escolhi o meu, que é o... Esse aqui, ó. Do Manual do Mundo. Do Iberê. Que é 50 experimentos para fazer em casa. É, todo mundo assistiu. E vai assistir ainda do Iberê. Então eu gosto muito do... Todo mundo gosta muito do Iberê. Tem experiências que dá pra fazer aqui. Então esse vai ser o meu preferido pra eu levar pra uma ilha deserta. Até porque se eu precisar fazer alguma experiência científica numa ilha deserta, vai ser útil. É verdade. Gente, na verdade, esse aqui seria o mais útil de todos. Mas esse aqui não é de influencer, né? Pelo menos eu não... É, não tá escrito aqui o nome. O mais completo guia de sobrevivência. Tem até uma bússola aqui, ó. Aqui, ó, tem um negócio de... Um termômetro com mais alguma coisa. Ah, é termômetro com bússola. Também aqui, ó. Esse seria muito mais útil. Eu gosto do Manual do Mundo, então vou ficar com aquele lá. Gente, já escolhi o meu. Na verdade, o meu é um combo maravilhoso que eu achei lá, ó. Combo da Luluca. Coleção Mundo da Luluca. Três livros, mais pulseira. Então, é esse aqui que eu fico. Por quê? Porque parece uma, não é um. É três. E tá cheio. Recheado de atividades pra passar o tempo. Gente, eu troquei o meu. Troquei o meu. Achei. Guia de sobrevivência na natureza. É desse cara aqui, mas também é do Mari Fufaro e Iberê Tenório. Criadores do Manual do Mundo. Então, é esse aqui que eu vou levar. Esse aqui é o meu predileto. E eu vou ter prioridade na floresta, porque eu serei o sobrevivente. Eu tô achando muito engraçado, porque tudo que ele não quer é ir pra floresta. A gente fala pra ele pra subir a montanha. Ele diz que não quer ir. Pra que que você quer um manual de sobrevivência na floresta, Sérgio? Porque se um dia eu for pra floresta e ficar preso na floresta, eu tenho como sobreviver. É porque eu não quero ir pra floresta. Porque eu não tenho um livro desse que eu nunca vou querer ir. É só se amarrarem ele e levarem ele forçado pro meio da floresta e largarem ele lá, que ele vai lá pro meio da floresta. Só assim. Ai, sono de você, sono. Como eu não achei o livro, o livrão da Camila Loures, que era o que eu queria, eu vou levar um apo de figurinha, gente. É um apo de figurinha, esse aqui ó, de capa dura, tá? Da Rápido Luiz. E aí eu vou passar o tempo também fazendo alguma coisa, né? Porque apo de figurinha eu vou ficar colando vários. E se eu quiser também, eu posso já levar isso aqui, ó, que é pra levar mais figurinha, né? Porque aqui não vai ter todas. Eu posso levar mais esse, ó. Pode levar dois? Ah, pode. Não é livro, é esse aqui? O livro é esse, isso aqui é figurinha, sono. Ó. Então eu vou levar esses daqui. A Raquel tá escolhendo o dela, mas eu também posso levar esse aqui, ó, que o Pablo Marçal também é youtuber. Os oito caminhos que levam à riqueza. O que vocês acham? Vocês já ouviram falar no Pablo Marçal? Eu acho que eu vou levar esse aqui. Vai, você, vai. Escolheu? Escolheu? Princesa desastrada. Mas quem que é a youtuber aqui? Made. Mas ela é youtuber? É. Eu nunca ouvi falar. É que por acaso você vê vídeos de filmes e curiosidades e tal? Made ou a cerda? Ah, é a menina que faz vídeos de filmes, de séries, de animações. Mas aqui nem tem o cara dela, é só ela de desenho. Mas é youtuber, então tá valendo. Mas você não ia levar da Luluca? Não, nunca disse que eu ia levar da Luluca. Mas você gosta da Luluca? Gosto. Você não ia levar da Manu e do Gabriel, o Deara? Não? Ah, porque você já tem, né? Ah, já tem. Ó, pra gente não ficar sem nada pra fazer, né? Eu arranjei uma brincadeira, a gente pode fazer assim, né? De desenho. Aí a gente vai lá, pega um caderno de desenho e uma canetinha, um kit de canetinha. Aí cada um fica com papel e aí a gente vai fazer o melhor desenho. Só que daí, cada um pega um livro e a gente vai ter que imitar a capa do livro. O desenho que fica com o mais igual, a capa do livro, ganha. Daí vocês vão ter que votar, gente. Então vocês não tem que prestar atenção. Eu gostei. E quem vai escolher os livros? Cada um escolhe o seu livro. Ah, mas também... A gente vai escolher o mais fácil e eu vou desenhar o desenho mais fácil. Ah, mas só pode pegar um diário de banana, né? Não, cada um escolhe um livro e daí a gente faz sorteio e depois quem vai ficar com o pau. E quem vai escolher o papel e a canetinha? A gente pega qualquer um lá. Tá bom. É do meu caderninho. Não, muito pequeno o seu caderno. A gente pega um daqui. Vamos pegar lá e já já a gente mostra o que a gente pegou de papel e caneta. Tá bom, vamos. Gente, eu acho que eu vou escolher esse aqui, a Judy Moody. A Ana, eu tava pensando que eu vou desenhar esse. Acho que eu vou escolher um pouquinho mais de assim. Tô pensando se eu vou escolher esse aqui. Mas acho que não. Vou pegar um mais fácil ainda, porque esse aqui tá bacana, mas eu acho que eu vou escolher um mais fácil. Gente, eu escolhi que... Não é complexo, mas eu achei tão fofinho. É pra mostrar já? Vou mostrar pra vocês então. Não é cara, não é nada de mão, de desenho assim, de gente. Eu achei essa árvore tão bonitinha, olha. Será que é muito difícil? Eu acho que não. É só fazer uma árvore, uns raminhos, daí umas florzinhas, umas folhinhas. Eu gostei desse, eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Eu já escolhi o meu. Vai ser esse aqui, ó. O diário de uma garota nada popular. Da Raquel Renê Russo. RRR. Ó. Acho que esse aqui vai ser top. Eu vou escolher esse aqui. Tomara que seja eu que vá fazer. Gente, eu acho que eu vou pegar esse daqui, porque ele é fácil, mas mais ou menos assim. Só que eu achei que ele é bem fácil. É esse aqui, ó. O Homem Cão. É bem facinho de fazer do David Pugh. Acho que eu vou escolher esse aqui. Ó, gente, eu vou escolher esse aqui, da pequena sereia. Não acho que é tão difícil, não. Gente, eu acho que é muito difícil sim. Ai, daí você que vai fazer difícil, que eu não vou ficar com ele. Gente, estamos na parte aqui das canetinhas. Vamos escolher agora qual que a gente vai pegar. Tem várias opções. Aí, a gente pode pegar esse aqui, ó. Tem um monte de cor. Aí tem bastante variedade de cor. Essa aí tem quatro, vinte e quatro. Acho que ela também é vinte e quatro, meu amor. Vai também é de aracha. Mas eu quero esse aqui. E ela vai ver com você. Mas eu quero esse aqui. Não é de aracha. Vai ser o seguinte. Eu vou embaralhar aqui todos esses livros. Elas vão ficar de olho fechado. Fecham os seus olhos. E aí vai ser uma de cada vez. O que ela escolher vai ser. Vai ter que pegar. Rápido. Vai, Fran. Levanta a mão e pega. Vai, Rô. Levanta a mão e pega. Vai, Raquel. Levanta a mão e pega. Pode abrir o olho? Não abre ainda. Não foi? Vai, de novo. Pode abrir o olho? Pode abrir. Não. Ai, não é fácil. Eu gostei do meu. Ai, não gostei do meu. Peguei um nada colorido, né? Tem que escrever o nome do livro também ou é só o desenho? Não, é só o desenho. Não, é só o desenho. Vocês estão reclamando, mas olha o que eu peguei. Ai, essa é a face. Você vai fazer uma sereia. Eu queria ter pego esse. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Uma boneca preta e branca. Então a gente vai ter cinco minutos para fazer a partir de agora. Já começou, meu Deus do céu? Ah, não. Mas eu queria usar com... Não dá para colocar em cima? Não pode colocar em cima. Não dá, né? O papel é grosso. A matura também já é bem alta. Não dá. Acho que eu vou começar pelo olho. Fazendo as perninhas dele. Eu quero a canetinha preta. Eu não fiquei nem no meio. Vou até voltar aqui. Ainda bem que tem dois lados. Porque o meu no meio ficou. Olha isso, gente. Era para ficar no meio. Meu Deus, que feio seu, pai. Eu não vou fazer no meio, gente. Devia ter desenhado a cabeça dele primeiro, né? Comecei pela perna. Não comecei nem pelo pé. Quanto tempo tem jogando? É grande, né? Tem quanto tempo? Nossa, já... Jesus, não tem mais tempo nenhum. Acabando já. Sério? Meu, pai. Eu acho que o meu vai ser o pior de todos. Porque olha que desenho que escolhendo para fazer, hein? Você que escolheu isso. É, mas eu não tive escolha. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu o livro. Não tive escolha. Olha isso, gente. O meu está muito bom. O meu está horrível. Ótimo, eu não consigo nem falar. Não é nem bem. O seu é até de desenho, assim. É, é, é. O meu é mais ou menos realista. Gente, faltou um minuto e cinquenta. Nossa, o meu está cada vez mais feio. Jesus, que coisa mais feia. Tem que pintar, né? Isso é bom de casa. Dá o preto, mãe. Eu não vou largar o preto, porque eu só uso o preto. É verdade. Mas você tinha que ter feito o amarelo primeiro? Ah, em cinco minutos. Nossa, minha cara está horrível. Quanto? Um minuto, gente. Gente, meu sonho de desenho, que nunca vai se concretizar. Mas eu estou fazendo um negócio muito legal, que nós estamos passando a noite na papelaria. Então, isso é muito legal. Meu Deus, o meu está horrível. Mas o meu está meio rabiscado, achei. O meu também. O teu está rabiscado? Eu acho que a gente deve ganhar mais dois minutos. Ô, gente, o meu está horrível. Vocês não estão entendendo? Gente, está muito difícil fazer isso aqui. Mais dois minutos? Não. Mais um minuto. A gente vai questionar um minuto? Um minuto, um minuto. É, eu acho bom fazer os detalhes. Está indo em dois minutos. Dois minutos, então. Uma eternidade depois. Acabou. Acabou? Acabou. Levanta a mão, levanta a mão. Acabou. 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 Gente, olha, o meu, começando o meu, o meu está perfeito. Ele começou ruim, mas ficou realmente muito bom. Zé, você realmente é um artista, hein? Ficou muito bom. E você só rabiscou? Ficou muito bom. Você já fez assim? Eu achei que ele se superou. Ele se superou. Isso aqui está no mundo difícil. Imagina fazer isso aqui em sete minutos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é uma cópia de obra de arte. Barata. Agora, agora o da Raquel. Vai. Liga esse timer. Olha, o da Raquel era tão simples de fazer e mesmo assim ela deixou desse jeito. Então faz melhor do que o meu em sete minutos para fazer esse desenho. Ai, Raquel, eu gostei do seu desenho. Ficou horrível. Raquel é muito chata. Eu gostei do seu desenho. Puxei de você. Vai, ficou bacaninha. Não, a da Roberta ficou mais top. Agora, se preparem, gente. Pode já começar a escrever o nome aí nos comentários. Se a Roberta fez o melhor desenho, porque olha que está igual. Gente, ficou muito bom. Não, eu esqueci de pintar, meu amor. É branco. A Raquel disse que eu esqueci de pintar o negócio do bonezinho. Não, deu tempo. A mãe estava com a caneta amarela. Tem mais um amarelo? Ficou lindo. Mas ficou bom. Ficou muito bom. Agora o da Fran. Agora eu aqui, a combinação de cores perfeitas. As cores do arco-íris no meu desenho. Tcharam. Ah, não. A da mãe ficou bom. Ah, não vale. Ficou muito bom. O que vocês acharam? Duas cores, gente. Ainda foi muito rápido. Ah, não. Não gostei. Ah, não vale. A dela ficou muito boa. Ah, não. Agora vocês colocam aí nos comentários qual foi o desenho mais bonito feito em sete minutos. O meu. O meu. O meu ficou mais bonito. Escolhe o meu, gente. Escolhe o meu. Gente, o meu ficou muito lindo. Nossa, o desenho de vocês. Vai, gente. Volta no meu aí. Raquel é muito chata amargurada, né? A senhora nem pediu pra votarem, não deu. Olha lá. Olha aí, gente. Eu quero ver muitas pessoas votando aí nos comentários qual foi o desenho mais bonito. Ai, gente. A livraria de leitura aqui, ela é tão grande que ela tem até um Starbucks aqui dentro. E eu queria tanto só a godinha daquele lá. Nem me fale. Mas a gente não pode pegar a Starbucks, gente. A gente tem que fazer agora um desafio de material escolar. E nós vamos fazer isso agora. Então elas vão ter sete minutos. Cada uma tá com a sua própria cestinha. E aí elas têm sete minutos pra montar um kit de material escolar. Qual é a regra? Não tem regra. É um kit de material escolar. E vocês aí vão decidir qual que é o mais legal. Olha só. A única regra, obviamente, é... Opa, pera aí. Deixa eu colocar aqui sete minutos. Olha aqui. Sete minutos. E a hora que eu falar já, elas vão sair correndo. Já. Vou começar aqui, ó. Começar aqui com a Fran. Vai. Ó. O que que isso aqui, gente? A lapiseira? A Fran tá escolhendo lapiseira. É. Essa cor é legal. Lapiseira. Ah, eu quero esse conjunto de canetinha também. Caneta em gel. Eu gosto. Pera, 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 pera. Essas aqui da Neopem também tão bonitas. Nossa, são bonitas, hein? Estão, né? Vou pegar essa aqui. Ai, caralho. Eu queria pegar caderno inteligente, mas é muito caro. Ó, e tem que falar o que que tá fazendo. Se não falar... Se a câmera estiver em cima, você não falar o que tá fazendo, vai perder o ponto. Esse durcinho, olha, que maravilha. Vou levar desse aqui. Tem que falar tudo o que tá fazendo. Vou levar. Vou levar. Calma, calma. Ai, gente, eu sou bem indecisa. Ai, que fofinho esse aqui. Calma, eu vou levar. Calma, isso da menininha. Isso da menininha. Vou levar esse, vou levar esse. Ai, que fofinho esse aqui. Canetinha, canetinha. Sai, sai, sai. Calma. Não quero. Não quero. Licença. Seis minutos. Seis minutos. Uma caixa de drogas depois, pera. Ei, não pode se bater aí. Eu vou pegar essa aqui da Faber Castel. Canetinha. Onde que tem canetinha, gente? Canetinha. Ai, eu cansei. Eu vou levar esses aqui. Não, pera. Vou levar. Cinco minutos e meio. Vou levar essas duas aqui, que são cores diferentes. A cor de pele. E colorido. Ai, o que mais? Aqui. Ai. Alguém caiu. Ai, que susto. Gente, olha aqui. O meu material já tá cheio, tá? Eu não queria falar nada, mas eu acho que as duas nem tão com mochila ainda. Eu já tô com mochila. Eu já tô pegando aqui. Aí o meu material vai ser super completo. Roberto, você tem que mostrar tudo que tem aí. Porque você tem que falar pra câmera. Senão vai perder ponto. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, ó. Cinco minutos. Vai, fala tudo. Fala tudo. Eu já peguei Rorex, já peguei Borracha, já peguei... Mostra, mostra. E não peguei apontador. Vou pegar um apontador, gente. Tem que ser um bonito, né? Não pode ser um feio. Deixa eu pegar esse apontador aqui. Ó, peguei apontador. Peguei Borracha, já peguei Rorex. Peguei caneta aqui. Peguei caneta marca-texto. Peguei caneta preta. Já peguei dois cadernos. Caderno inteligente? Sim, meu amor. Eu sou chique. Tesoura peguei também. Peguei canetinha. Lápis de cor, ó. E minha mochila, tá? Agora eu vou pegar estojo. Aqui, gente. Tem um monte de coisa de estojo. Eu tenho que pegar um estojo bonito pra caber todas as coisas, né? Eu queria que eu combinasse o foco com a minha mochila. Ó, minha mochila é essa aqui. Eu acho que essa aqui combina, gente. Ó, meio que combina, né? Mas sei que tem uns outros mais bonitos. Quatro minutos. Ai, eu vou pegar esse. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Cabe bastante coisa, né? Então eu acho que eu vou levar esse. E agora o que você vai fazer, Roberta? Eu vou ver o que tem aqui porque essa parte aqui tem um monte de coisa chique. Olha essas canetas. Nossa, eu vou gastar uma grana aí, hein? Mas é material mais caro? Tem preço? Não, não tem preço. Onde carrega é o tempo. Então, vou pegar. Olha essas canetas, gente. Que chique. Studies. Stories. Tem... Ai, caneta... Meu Deus. Caneta... Goste pena. Vou pegar... Ih, não. Eu vou pegar essa outra aqui, ó, gente. Da New Pen. Eu vou pegar da New Pen que eu gosto muito da New Pen. Nossa, faz tempo que eu não uso New Pen. Eu adoro essa marca, gente. Essa marca aqui... Essa de caneta aqui é muito bonita. Deixa eu pegar uma... Ai, eu vou pegar também uma brush... É... Metallica. Tô falando, né? Isso, Bárbara? Porque as fofas estão aqui. Elas só estão escutando, né? Porque eu sou a mais diva do material escolar, né? Elas vão copiar tudo no material. Raquel, o que você já escolheu? Tem que falar tudo o que você já escolheu senão você vai perder ponto. Eu já escolhi mochila, já escolhi... É... Canetinha, já escolhi... Lápis de cor, já escolhi... É... Estoujo. Estoujo, já escolhi... Basicamente tudo, gente. Já escolhi pasta, já escolhi... É... Lapiseira, já escolhi cola, já escolhi... Borracha, já escolhi... Apontador. Puxa, passou 30 segundos, não fez nada. Não escolheu nada. O que que é isso? Marca texto. Meu Deus. Tudo a bolso, porque eu não sei onde está o outro. Ai, já peguei isso aqui. Mas precisa tanto marca texto assim, vai ganhar pela quantidade. Porque você escolheu os mais legais, vai ficar escolhendo um monte de marca texto. Bem, que aquilo ali é legal, né? Que é da Estabilo, mas também precisa escolher 400. É agora o que você vai fazer. Você não sabe nem o que vai fazer agora. Eu achei, já peguei tudo. Esse é o problema. 1 minuto e 55. Já peguei coisa aqui, esqueci o nome. Será que elas estão escolhendo tudo o que é necessário? Eu acho que não. Ei, não pode se bater aí, cuidado. Roberto, você já escolheu borracha, apontador, já escolheu corretivo. Todo mundo já escolheu corretivo? Já escolheu caderno? Já escolheram canetinha? Já escolheram o ato de cor? Eu acho que não escolheram, hein? Eu preciso pegar caderno de desenho. O que? Caderno do que? Desenho. Desenho? Vou pegar no caderno de desenho. Não, eu vou pegar no caderno de desenho. Problema seu. Nossa, você é designer. Eu vou pegar um sketchbook. Rapaz, vou pegar esse caderno de desenho. 1 minuto. Vamos lá para fudar agora. Vamos lá para fudar, vamos lá para fudar. Onde que tem caderno de desenho? O que você vai pegar? Eu queria pegar no desenho. Mas isso aí é caderno de desenho. Não é, não é, não é. Ixi, 40 segundos. 40 segundos, gente. Cadê o 40 de desenho, minha irmã? Vamos lá para a Roberta, vamos lá para a Roberta, vamos lá para a Roberta. Aqui, Roberta. Eu já peguei um monte de coisa, mas eu vou pegar agora uma faça, né? Para guardar as coisas. 25 segundos. Olha que linda essa faça. Eu gostei dessa faça aqui. Eu acho que eu vou levar essa. 15 segundos. Não sei mais, eu vou levar uma coisa que eu acho que vai jogar bem completo. Está até pesado aqui, gente. Eu peguei mais coisa. Eu fui até lá atrás. 5 segundos. 4, 3, 2. Todo mundo tem que estar com a mão para cima. 1, levanta a mão. Então, agora nós vamos mostrar tudo o que elas escolheram. A primeira vai ser a Raquel. Ela já está colocando aqui algumas coisas. Depois vai ser a Fran e depois vai ser a Roberta. Por último, a Roberta. Por que eu escolhi isso? Porque eu acho que o da Roberta é o melhor. Como assim? Não sei. Não sei qual que é o melhor da Raquel e da Fran. Mas eu acho que o da Roberta é o melhor. Porque ela sabe mais do material escolar, gente. Então, eu acho que é isso. Gente, é vocês que vão avaliar. Mas eu já vou dar uma avaliada aqui para vocês dizerem o que vocês acham. A Raquel vai falar e eu vou comentar aqui. Vai, Raquel. Mostra tudo. Olha, eu peguei a mochila da Luluca. Tá? A mochila da Luluca. Daí eu peguei essa régua aqui. Peguei uma pasta amarela. Peguei um sketchbook. O que que é? É nova essa mochila aqui? É nova. Esse aqui é tipo o que? Que eu peguei como caderno de desenho. Um post-it. Uma tesoura. Um kit de marca-texto. Um caderno. Caderno inteligente, rosa. Outras réguas, esquadro, transferidor e tal. Daí um estojo. Um kit de... Esse aqui é o estojo mais legal que você achou? Combina com a mochila. Mais um caderno. Daí aqui são coisas mais avulsas. Tem estabilo, canetas, mais estabilo, apontador, cola, mais caneta. Aqui são tipo lápis de cor. Só que é infinito. Infinito? Está escrito aqui, infinito. Infinito. Daí eu peguei um negócio de canetas. Nossa, bonito, hein? Esse aqui da Faber-Castell vai e vem. Um kit de apontador com borracha. Corretivo. Corretivo. Lápis. Grafite. Está escrito aqui grafite. É, grafite. Está saindo coisa muita vez. E esse aqui você falou? Esse aqui? Falei. Então dá um geral aqui e o pessoal vai avaliar. Vocês vão dizer o que vocês acharam. Agora nós vamos para o da Fran. E agora tem o da Fran e eu vou ficar aqui reagindo. Vai, Fran. Sejam bem-vindos à minha amostra de material escolar. Para de enrolar. Para de enrolar. Faz muito tempo que eu não compro material escolar para mim. Então vamos lá. Bati o olho nessa bolsa linda, maravilhosa. Azul, porque eu amo azul. É igual a bolsa dela originada de guerra. Olha isso aqui. Só muda a cor, gente. Vai, vai. Só muda a cor. Meu estojo também, azulzinho. Cor pastel. Acho que é pastel, né? É tipo da Raquel, só muda a cor. Peguei esse caderno que eu achei muito fofinho, dulcinho o cu. Esse é o caderno mais legal que você achou? É, daí eu fui. Eu não queria caderno inteligente, porque eu acho, né? Mas eu gostei desse daqui. Não tem nada a ver com a carisma. Para eu anotar as coisas, fazer como se fosse um diário. Eu gostei da parte das flores e do rosa aqui. Bom, peguei um papel igual aquele que a gente estava desenhando, porque ele é durinho, então é bom para desenhar. Peguei bastante canetinho, gente. Peguei esse tipo de canetinho aqui, que ele é uma ponta mais grossa. E daí tem as cores de pele e as coloridas. Peguei um bruxo pen. Eu não sei fazer lettering. É, brush pen. Brush. Não sei fazer lettering, mas vou aprender, tá? A new pen é muito massa. Isso aí. De canetinha também peguei essas super finas aqui, que eu acho maravilhosas para escrever. Nossa, bonitas essas da Tris, hein? Achei que tinha pegado o kit completo, mas já fiquei sabendo que eu não peguei a primavera. Só peguei outono, verão e inverno. Nossa, bonito. Que pena. Peguei também aqui, de lápis de cor. Só peguei esse daqui, com essas quatro cores pastéis. E o restante, né? Que eu acho que tá suficiente. É, tá. Caneta normal, esferográfica. Peguei essas aqui coloridinhas, que eu achei super legais. Peguei... Ah, esse aqui de canetinha, também peguei esse aqui, ó. É a Vaivém também, que nem a outra. Com pastel, que é a Vaivém. Caneta em gel, que eu gosto muito. Caneta esferográfica, que não tem nada. Eu só gostei da embalagem, né? Transparentinha. Peguei essas canetas... Não sei nem por que eu peguei essas canetas avulsas, mas... Ninguém tá sabendo. Né? Essa fofinha, que eu sei, azul também. Lápis, né? Descrever azul. Um corretivo. Borracha. Peguei essa daqui, basicona. Peguei essas daqui, fofinhas. Peguei... Daí eu lembrei, né? Pô, peguei lápis e não peguei apontador. Eu comprei um apontador que vem com borracha e um refil de borracha. Então, eu tenho borracha pra muito tempo. E uma lapiseira, que é verde água, que eu gosto muito, com o seu refil de grafite. Ah, que é louco. E é isso aí, gente. Esse é o kit do meu material escolar. Botem em mim. Acorda, Sérgio. Nossa, acabou a palestra? Acabou. Vamos mudar a Roberta. Aqui a mesma coisa. A Roberta vai mostrar o dela. Só que, ó, eu vou ficar aqui reagindo e daqui a pouco, depois desse aqui, a gente vai lá pra cima pra ver os jogos e ver os negócios que tem lá em cima, que é muito massa. Tem uns bonecos muito doidos lá e tem jogo de tabuleiro que nós vamos pra lá. Vai, rolo. Ó, gente, então vamos lá. Meu material escolar. Vou começar... Eu não vi o material escolar das outras. Vou começar do jeito que eu quiser. Aí, ó. Primeiro, os meus queridos cadernos. Peguei os cadernos todos do Caderno Inteligente, tá? Porque eu sou chique, peguei um caderno de desenho, eu não ia pegar, né? Mas daí, ah, falaram, mas você tem que pegar o caderno de desenho. Aí eu peguei, né? Porque eu quero o material completo. Peguei esse aqui de sketchbook, muito de rosa. Aí eu peguei dois cadernos inteligentes, um menorzinho e um tamanho universitário. Esse aqui, o tamanho médio, eu peguei esse aqui de glitter. Discreta? Discreta? Meu amor, sou chique. Vai ficar glitter em toda a mochila. Sou chique, sou chique, ó. E esse aqui vem com folha de adesivos, tá? Não quero dizer nada. Os dois vêm com folha de adesivos, porque não é todo o Caderno Inteligente que vem com adesivo, né? Mais brilho? Peguei... Sim, meu amor. Meu amor, deixa eu fazer aqui o meu negócio aqui. A mochila fica virada no brilho. Deixa eu fazer o meu negócio. Aí eu peguei essa pasta aqui, muito linda, inclusive essa cor é maravilhosa. E tem flores, achei ela bem fofa, bem menininha. Aí agora vamos pra parte de material escolar, né? Tipo, as canetas, essas coisas. Fui lá na parte chique da papelaria e eu peguei aqui, ó, esse tabuinho, gente. Nossa! Olha o tanto de tabuinho que eu peguei. Quanto que é? Não sei. 400 reais. Se quiser comprar pra mim de verdade, eu vou aceitar. Veio 40 canetas e nem é tanto, tá? Mas, ó, veio um monte de caneta. 400 reais, pode comprar, gente. Vou amar. Peguei brush pen. Que mais brush pen? Eu não peguei brush pen. Não, elas pegaram também. Então, peguei essa aqui da New Pen, Diva, também eu já tive dessa. Aí eu peguei canetinha da Faber Cancel, eu peguei 24 cores. E peguei kit de lápis de cor, 24 cores também. Aí são as mesmas cores que essa. Só que essa aqui vem mais com esses três lápis aqui de cor de pele. Só que daí, ó, são seis cores. Porque ele tem tanto embaixo, tanto em cima. Então dá pra fazer várias cores de pele. Aí, de caderninho, esse aqui que eu não mostrei, é um planner, gente. Porque aqui tem os cadernos, essas coisas. Mas onde que eu vou anotar meus afazeres? Aí, eu peguei outra brush pen, só que metálica, né? Porque aqui não tem metálica. Aí, se eu quiser fazer um título metálico, eu uso esse aqui. E é muito boa também, porque eu já tive dessa. Isso ela usa muito. E eu só recomendo coisas boas, né? Não vou recomendar coisas ruins. Aí, também eu peguei esse kit aqui de caneta colorida. E é caneta esferográfica. Então, esse aqui você pode, tipo assim... Porque um problema meu na escola, eu tô escrevendo um negócio com caneta colorida. Só que, tipo, é uma caneta, tipo, a estabilo. Ou uma caneta em gel. Se eu passar o corretivo por cima, não posso escrever por cima de volta, porque borra tudo. Como é caneta esferográfica, se eu passar por cima do corretivo, não borra. Então, esse aqui, ó, eu pensei, né? A Raquel não pegou nada parecido com esse aqui. Aí, eu peguei esse kit de marca-texto aqui. Não peguei muito marca-texto, porque já tem bastante caneta colorida. Então, se eu quero marcar outras coisas, eu faço com a caneta colorida. Mas eu peguei esse kitzinho aqui de cores pastéis. Quatro cores da Faber-Castell. Aí, eu também peguei esse apontador. Super diferente, gente. Ó, ele tem tanto espaço pra aqueles lápis maiores e os lápis menores. Mas eu nem peguei lápis maior. Mas se alguém na escola quiser, né? Pra usar o lápis maior, tem também esse espaço. E eu peguei também essa borracha aqui, ó. Porque uma coisa é certa, gente. Meu estojo é sempre uma bagunça. Abre uma canetinha, borra. Meu estojo inteiro fica preto, fica azul, fica rosa. Mas essa borracha aqui, ela fecha. Então, não vai manchar a borracha. Quando eu for apagar alguma coisa, não vai sujar meu caderno. Peguei um corretivo em fita. Uma cola em bastão. Pra colar os meus afazeres na minha agenda. Ou em qualquer coisa. E eu também peguei esse kit aqui, ó. De caneta de ponta fina esferográfica também. Aí tem rosa. Azul. Roxa. E preto. Só que ela é tipo uma caneta normal de escrever. Só que tem a... Só que esse aqui, no caso, tem mais cor colorida. E daí ele tem... Mas ele é bonitinho por fora. Ele é bonitinho por fora. Aí eu peguei o do normal também, gente. Daí esse aqui é de caneta mais grossa. A ponta desse aqui é 1.6. E esse aqui é 0.7. Então, se você... Você consegue... O que diferença tem daí? Amor, você tá estudando? Você gosta de usar material escolar? Eu aposto que quando você tava na idade de estar na escola, você dava uma caneta preta e uma lapiseira. E esse era seu material escolar. Acertou? Diferente. Pra quê? Pra que vai usar mais? Porque eu gosto de decorar o caderno. Problema é seu se você não gosta. Aí eu também peguei uma tesoura super fofa que combina, ó. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Mas a paleta de cores, ó. Rosa e tal. Esse aqui combina também. Ai, gente. Pior que ela acertou. Aí eu peguei essa caneta aqui pra escrever. Essa aqui é em gel. Aquelas outras ali eram esferográficas. Essa aqui é em gel. Porque eu amo canetas esferográficas. Que fica bem pretinha na hora de escrever. Então eu peguei essa aqui. Recomendo também porque essa aqui eu uso mais forte. Essa é daquela que borra? Essa borra. Tem que ter cuidado, entendeu? Aí eu também peguei um kit de post-it. Só que esse aqui vem em três cores. O problema... O post-it era 3M, né? Esse é post-it mesmo. É, esse é post-it de verdade. Eu confesso que eu errei na escolha da cor. Não tá combinando muito com a minha valesa de cores. Eu peguei também uma lapiseira rosa. E essa aqui eu peguei só de graça. Porque essa aqui é bem... Carrossel. Bem Maria Joaquina. O que é isso aí? É uma caneta. Carrossel? É, Maria Joaquina. Não é bem Maria Joaquina. A Maria Joaquina é super usaria. Aí, ó. Pra você abrir a caneta. Ela tá assim, fechada. Você tem que girar aqui, ó. Aí ela sai. Tá vendo? Pontinha sai. Muito diva. E tem um pompom na ponta. Aí me julgaram, tá? Na escolha da minha lancheira. Mas a Raquel pegou lancheira? A mãe pegou lancheira? Aí é. E o lanche pra ficar refrigerado vai ficar onde? Eu penso, né? Peguei uma lancheira pra mim, ó. E eu não achei... Não achei muito feia, não, gente. Eu achei super fofa. Porque o resto lá era tudo de criança. Eu não ia pegar lancheira de criança. Ela ainda tá na pré-escola pra você ter lancheira. Meu amor! Eu tenho uma amiga na minha sala que usa lancheira. E a dela é pior. A dela é de macaquinho. É da Wattia, que ela é um material que é mais eco-bag, econômico. É, gente. Eu sou ecológico. Aí eu peguei esse estojo aqui, ó. Que ele é meio metálico. Ele é básico, mas ao mesmo tempo ele é metálico. E aí ele tem bastante espaço pra colocar as canetas coloridas aqui. E por último, mas não menos importante, né? Meus amores, a mochila. Que também tá toda nessa paleta de cores que eu amo, né? O vermelho, esse vinho aqui. Eu gostei mais o da Fran. Mas é que eu não perguntei qual que você gostou, né? Mas eu tô aqui justamente pra isso. Ah, então fecha a boca aí. Deixa eu continuar aqui, gente. Olha, aí tem esse bolso da frente. Que tem, inclusive, vários bolsos aqui dentro. Aí tem bolso do lado pra colocar a garrafinha. Tem esse bolso aqui. E o bolso principal, tá, amores? Tem um espaço pra colocar notebook e o espaço aqui grande. E por que essa cor tão básica, tão básica? Meu amor, porque eu tô no terceiro ano do ensino médio, eu não tô no primeiro ano da escola. Isso aí poderia ser pra mim. Não sou criança pra ficar usando coisinha da Luluca ali, ó. Esse era pra ser pra mim. Bem basicão. Então pega pra você, eu acho. Então tá falando que o mesmo material é bom, se você gostou. Então vamos fazer o seguinte, vocês que vão dizer qual que ficou mais legal. Eu já tenho o meu preferido. Não, comenta aí qual foi o material escolar mais legal e qual o material escolar que você usaria, né? Porque, tipo assim, eu posso achar o da Raquel mais legal, mas eu não usaria aquele material escolar ali pra minha idade, não é, né? Então comenta aí. Vamos lá ver os jogos? Vamos! Gente, estamos numa parte aqui que tem vários jogos. E olha esse aqui, é o Genga original. Vocês já jogaram o Genga original? Eu gosto muito desse jogo, eu já perdi muitas vezes e já ganhei. Algumas vezes, não. Muitas vezes, alguma só, porque eu... É isso aí, mas eu gostei muito desse aqui. Eu vou ver mais alguns jogos e vou mostrar pra vocês. Eu tô vendo aqui alguns jogos e olha isso, gente. Tem jogo de R$ 1.200. Mas sabe o que eu não tô vendo? Fran, cadê a Roberta? Roberta? Raquel, cadê a Roberta? Não sei. Gente, cadê a Roberta? Vou procurar. Vou procurar. Mana! Onde que ela tá? Tá dormindo. Meu Deus! Ela tá com... Ela tá com pijama, gente. Colocou até touquinha pra dormir. Mas que horas já são? Tá tarde. Vamos acordar a Roberta. E vamos fazer alguma coisa pra jogar aqui. E... E... Porque não sei. Daqui a pouco vai estar alguém chegando aí. Mana! Acorda! Mana! Mana, acorda! Vamos jogar um jogo, vem! Mas eu tô cansada. Ai, mana, mas vamos jogar! Não é hora de comer ainda. Tem muita coisa pra fazer. Como a gente ainda tem tempo, nós vamos jogar um jogo. Esse jogo aqui chamado Genga, que a gente pegou ali. E eu não sei jogar Genga, mas as meninas vão me ensinar. E a gente tá nesse lugar, aqui no andar de cima, que dá pra ver lá mais facilmente a porta, né? A porta tá fechada. Se a porta abrir, a gente consegue enxergar, gente, de boas. Rô, explica aí como é que é isso aí. Gente, não é nada demais, mas não é difícil. Na verdade, eu falei nada demais, mas é legal o jogo. Você só tem que tirar uma pecinha. Cada um vai tirando. Eu tirei uma pecinha, depois a Raquel vai tirar uma pecinha. Só não pode derrubar o negócio. Você tira uma pecinha e coloca aqui em cima. Entendeu? Mas não pode tirar essa aqui de cima, né? Senão não vale. Tem que ser de baixo. Não pode tirar das duas pra cima. Pode ser daqui pra baixo. Não pode tirar essas duas. Da terceira pra baixo. É, tá bom? E aí, ó, que tirar tem que colocar em cima. Tem que colocar em cima. Isso. Eu vou começar, então. Eu vou começar, então. Já vou tirar isso daqui, ó, do meio. Eu vou tirar esse aqui. Ó, a gente tá entendendo o jogo, né, mãe? Entendi. Agora é a minha vez. Vai. Isso, aqui eu não consigo tirar. Esse aqui foi. Tá segurando. Ela colocou a outra mão. É o que eu falei. Eu não segurei. É uma mão só. Uma mão só, vai. Ó, a Raquel quer tirar do lado. Aí complica, né? É. É. Mas é mais legal. Vamos lá. Mexeu ali, ó. O pai tirou dois. Tentou tirar dois. Ai, gente. Tá difícil, já? Vamos, querida. Que demora, meu Deus do céu. O negócio tá tremendo, já. É, é. Porque tiraram dois dali. Tá difícil agora, né? Não dá pra passar, hein? Vai cair. Vai cair. Opa, tá saindo. Você fala, a gente tá fazendo negócio. É, porque é o único que saiu. Por causa que vocês apertaram tudo. Vocês tão deixando. Ai, meu Deus. Agora ficou pior pra mim. Vai cair. Vai cair. Mãe, tá saindo o outro. Vai cair. Vai cair. Vai cair. É agora que vai cair. 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 Vai cair agora. Agora na mão da Roberta. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não acredito. Será que vai dar certo? Vai cair. Ai. Nossa. Vai cair. 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 Ai, meu Deus. Vai, pai. Puxa com tudo. Belo conselho. É física. Agora eu quero ver você conseguir, mãe. Ai, ai, ai. Momentos de tensão. Não acredito, gente. Vai cair. Vai cair. Ai, meu Deus. Gente, a Raquel. Agora sou eu? Eu já sou profissional. Ela fica tramando nisso. Não acredita. Nossa, esse aqui, deixa eu te falar, tava super fácil. Vai cair. Ai, vai cair. Meu Deus. Eu, 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 eu. Tá caindo. Nossa, não acredito, gente. Não acredito, gente. Gente, profissional. Chata. Nossa, gente. Vai cair. Não acredito, gente. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não cair. Agora a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer. Mas lembra do lugar onde eu tava escondida? Então era naquele cantinho lá que fica do lado da saída de emergência. Vamos ver aonde que vai dar? Eu quero ver também. Parecia um labirinto, gente. Olha só. Pra lá tem uma porta lá. Ai, gente. E pra cá... Acesso restrito. Acesso restrito. Ah, aqui dá acesso ao shopping. Olha lá. Vamos sair por aqui ou por lá pela frente? Gente, a verdade é que a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente vai dar uma dormida antes porque eu tô com muito sono. Então eu vou apagar a luz. Pode ficar melhor. E aí também eu não vou dormir. O que aconteceu? Vamos, vô. Vamos. Meu Deus, cadê a Raquel? Raquel. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos rápido, vamos, vamos. Vamos, Raquel. Vamos. Vamos, corre. Fran. Rô. Vamos. E agora? E agora? Por onde a gente vai sair? Meu Deus. Tá abrindo a porta lá. Meu Deus. Meu Deus. A porta de emergência. A porta de emergência. Vamos. Ali, ali. Vai, vai. E agora que a gente tá aqui no meio do shopping, gente. Onde que a gente vai? Ali, por ali, por ali. Vamos. Gente, a gente acabou de sair de lá. Olha só. Olha como é que tá isso aqui. Tem alguns carros aqui, mas resta tudo vazio. E a gente não sabe onde que tá o carro. Descobrimos que o nosso carro tá lá do outro lado. E olha como é que tá isso daqui. Deserto esse estacionamento. Até que enfim, a gente achou o nosso carro. Mas ainda tá longe. Olha lá. Olha lá. Gente, até que enfim chegou. Se você curtir esse vídeo, deixa seu like aí. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.